Oba! No vídeo de hoje eu vou te ensinar o jeito correto de replantar orquídeas. Eu vou te mostrar os tipos de vaso, o substrato correto, qual é o manuseio que a gente deve fazer com a planta e quando é a hora certa de fazer o replantio. Eu vou aproveitar que eu tenho várias orquídeas minhas que eu vou fazer o replante e eu vou te mostrar tudo nesse vídeo. Então aproveita, se você também tem uma orquídea precisando ser replantada aí, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo direitinho. E se você ainda não me conhece, eu sou a Cris Bernardes, sou designer floral e jardinista apaixonada pela natureza e dentre todos os meus cultivos eu tenho uma grande paixão pelas orquídeas. Então vou compartilhar com você nesse vídeo todo o meu conhecimento. Vamos começar então falando quando é hora de replantar a nossa orquídea, quando é o momento certo de trocá-la de vaso. Eu vou te contar quatro situações para você ficar atento aí. A primeira delas é quando a orquídea está muito tempo no mesmo vaso. Isso quer dizer mais de quatro anos e o substrato está muito ruim, muito pobre, ele não está oferecendo boas condições mais para a planta se desenvolver. Segundo, quando a planta está doente e principalmente se você cheirar o substrato e notar um cheiro ruim, pode ser que a planta não está saudável por conta do substrato. Então é hora de mudá-la de vaso. Três, quando a planta está muito grande para o tamanho do vaso. Você percebe que ela não tem mais espaço para se desenvolver. Então é hora de fazer o replantio. E quatro, quando você tem uma orquídea que o substrato que veio lá do produtor é muito diferente ao que você está habituado e prefere para fazer o cultivo. Por exemplo, essas minhas orquídeas estão sendo cultivadas num substrato que é somente fibra de coco. E para mim, aqui no meu tipo de cultivo, no ambiente externo, onde a planta recebe muita chuva, eu não gosto de cultivar só na fibra de coco. Então nessa situação também a gente pode fazer o replantio da nossa orquídea. E só lembrando que a gente não deve mexer na orquídea enquanto ela está com flores. A gente deve esperar passar a florada para só então fazer o replantio da orquídea. Antes da gente começar a falar sobre os tipos de vaso, eu quero te lembrar que nesse vídeo eu estou te ensinando a plantar orquídeas epífitas. São orquídeas que na natureza elas nascem apoiadas nos troncos das árvores. E quais são elas? É um grupo bem grande, mas as mais conhecidas são as orquídeas falenopsis, como essas lindas que eu tenho aqui. As orquídeas chuva de ouro, as oncidiums em geral. As orquídeas dendróbium e as orquídeas chocolate. Todas elas na natureza tem essa característica, elas nascem lá na copa das árvores, fixada nos troncos das árvores. Então essa informação é muito importante porque inclusive o tipo de vaso, o tipo de substrato que a gente usa, tem a ver com essa característica desse grupo de orquídeas. Os tipos de vaso que a gente pode plantar as nossas orquídeas são variados. Eles podem ser de barro, como esse modelo que já tem vários furos aqui para as raízes da orquídea se soltarem, ou pode ser um vaso de barro também só com furo embaixo, não tem problema. Mas existe a possibilidade de plantar no vaso de barro, no vaso plástico ou nos cachepôs, aqueles que são feitos de madeirinha exclusivos para cultivar a orquídea. Mas o importante é que essas peças sejam bem furadas, porque as orquídeas não gostam que a água acumule nas raízes. Então esses furinhos todos são importantes para drenar a água da chuva ou da rega com bastante facilidade. E não existe o melhor vaso para você cultivar. Você pode escolher qual é da sua preferência, só lembrando que os vasos de barro, eles têm uma característica de puxar a umidade do substrato para ele. Então se você for cultivar orquídeas em vasos de barro, você pode fazer uma boa impermeabilização ou então você fica mais atento em relação à rega, porque a necessidade vai ser maior. O substrato vai secar mais rápido por conta do vaso. E agora vamos falar sobre o substrato, o material que a gente vai utilizar para fazer o plantio. Então as orquídeas epífitas, elas não levam terra vegetal nesse substrato. O substrato das orquídeas epífitas, ele é composto por materiais bem leves, como casquinha de árvore, pedacinho de carvão triturado, musgo esfagno. Então todo esse material bem leve, que permite tanto a água da chuva escorrer com facilidade, quanto as raízes da orquídea passarem por entre esse substrato. Você pode comprar esse substrato já pronto para uso, ele já vem dessa maneira aqui que eu mostrei para vocês, ou você também pode preparar. Vai colocar uma parte de casquinha de árvore, uma parte de carvão triturado, uma parte de musgo esfagno. Pode acrescentar também um pouco de pedra brita, principalmente quando a gente cultiva no vaso plástico, a pedra brita ajuda a dar um peso, a deixar a planta mais firme. Então pode acrescentar no substrato também um pouquinho de pedra brita. E aqui para o plantio, eu já coloquei de molho esse substrato numa solução com enraizador. Então ele ajuda já a hidratar essas casquinhas, esse carvão e principalmente o musgo esfagno, que ele vem bem sequinho, assim, bem desidratado. E a gente deixando ele de molho, ele fica mais fácil até para a gente fazer o manuseio, fazer o plantio da orquídea. Então você pode usar qualquer enraizador, só segue a recomendação de dosagem que tem no rótulo do fabricante e deixa por uns 10 minutinhos aqui o substrato de molho antes de você fazer o plantio. Vamos começar a preparar a nossa orquídea para o plantio. E o primeiro passo é a gente retirar aquele pauzinho, que é o tutor da haste floral. E eu, em particular, gosto muito, todas as vezes que a haste floral já está feia, eu faço o corte dessa haste. Então eu sempre corto lá embaixo, eu deixo apenas uma gema e faço o corte em diagonal e já coloco uma canelinha em pó ali no corte para evitar a entrada de fungos. Eu faço esse corte porque eu acho que a planta, depois, quando soltar uma nova haste floral, ela vai ficar mais bonita, ela não vai perfilar, porque quando a gente deixa aquela haste sem flor, vai nascer uma brotação, às vezes, lateral e esteticamente não fica bonita. Então eu prefiro fazer esse corte lá embaixo e fica aqui até mais fácil para a gente fazer o manuseio da orquídea. Aí a gente vai retirar a planta com cuidado do vaso e vai eliminar todo o substrato velho que está aqui na planta. Então com cuidado, é só ir soltando aos poucos e a gente vai deixar a planta bem limpinha sem nenhum substrato antigo. Se o substrato estiver com cheiro ruim, se a planta toda você perceber que ela não está legal, você pode lavar a planta em água corrente. Leva debaixo da torneira e lava bem a planta para eliminar esse cheiro ruim, essa possibilidade de doença aqui nas raízes da planta. E a gente não vai cortar nenhuma raiz, a não ser que ela esteja podre, esteja muito doente. Caso contrário, a gente nunca corta as raízes da orquídea. Então eu vou começar plantando essa minha orquídea no cachepô de barro. Então eu vou começar colocando um pedacinho de manta de drenagem, só porque o furo aqui embaixo é bem grande e para o meu material não escapar. Então eu vou colocar um pedacinho aqui no fundo do vaso e o meu substrato já está aqui hidratadinho, no enraizador. Eu vou fazer uma camada no fundo, a gente chama de berço de plantio. Então eu vou fazer uma camada generosa no fundo do vaso. Vou acomodar a minha orquídea bem no centro. Então lembrando que a gente pode fazer só assim um coquezinho com as raízes assim gentilmente na mão e a gente vai posicionar a planta no centro do vaso. É importante a gente sempre escolher um vaso proporcional ao tamanho da orquídea. Como ela é uma planta que cresce lentamente, não tem necessidade de a gente escolher um vaso muito grande para uma muda muito pequena. Então agora posicionada a minha orquídea, eu vou completar com o substrato. E aqui gentilmente eu vou apertando com a ponta dos dedos para que o substrato vá entrando entre as raízes aqui e a planta fique firme. É muito importante ela se sentir firme para conseguir se desenvolver. Prontinho, a orquídea, vejam, bem firme. E todas as raízes dela aqui foram cobertas pelo substrato. E um segredinho aqui, uma dica, mas antes de tudo eu quero te pedir, se você estiver gostando desse vídeo, já clica aqui em curtir e compartilhe esse vídeo com os amigos que assim como nós, amam a natureza e precisam aprender um pouquinho mais sobre o cultivo das orquídeas. E a dica é plantar a orquídea falinopsis levemente inclinada. Vou posicionar o vaso aqui na mesa que você vai perceber que eu deixei a planta levemente inclinada. Então ao invés de eu plantar a orquídea bem assim para cima, com as folhinhas bem viradas para cima, eu deixei ela levemente inclinada no vaso. Isso daqui para evitar que a água da rega ou a água da chuva pare nesse miolinho aqui, nesse encontro das folhas. E essa é uma característica que a orquídea nasce na natureza assim também. Ela não vai estar com as folhas todas viradas para cima. Ela sempre nasce um pouquinho inclinada para evitar que esse espaço acumule água. Então aqui está uma dica bem importante para a hora de posicionar a orquídea no vaso. E eu vou continuar agora plantando as outras orquídeas no vaso plástico. E aqui a única diferença é que eu vou adicionar um pouquinho de pedra brita, já que o vaso é leve e o substrato também é leve, para a pedra brita nos ajudar a dar mais firmeza nesse vaso. Vou começar com a pedra. Também vou fazer a cama de plantio. Vou ajeitar as raízes da orquídea, colocar dentro do vaso com carinho. e vou preencher com mais substrato todos os espaços vazios. Enquanto eu vou continuar aqui no meu plantio, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito, clica aqui para se inscrever no meu canal e já ativa o sininho, porque sempre que sair vídeo novo, você já vai ficar sabendo de primeira mão. E assim também o YouTube entende que o vídeo é bom e mostra para mais pessoas que amam a natureza. E por último, eu vou plantar uma orquídea utilizando substrato seco. Ele não ficou de molho no enraizador, porque caso você não tenha um enraizador aí na sua casa, não tem problema. Isso é um plus na hora do plantio, mas é possível fazer esse plantio sem o enraizador. Então eu vou te mostrar aqui como também não tem dificuldade nenhuma, o procedimento é o mesmo. Vou começar colocando a pedra brita no fundo do vaso, o berço de plantio, posiciono a planta e preencho com o substrato seco normalmente. E nesse caso, como o substrato está seco, eu vou fazer a rega logo após o término do plantio. E a rega das orquídeas, a gente tem que lembrar que é sempre em abundância. Tem que regar até escorrer bastante água pelos furos de drenagem do vaso, porque com esse substrato, com esses materiais grandes, a água não vai ficar acumulada. Então a gente vai regar em abundância sim. Prontinho! Vocês viram como é fácil e é gostoso plantar orquídea. É uma das coisas que eu mais gosto aqui de fazer no meu jardim, é replantar as minhas orquídeas. Agora vamos falar sobre a forma de cultivo que essas plantas mais gostam. Então as orquídeas precisam ser cultivadas em locais com muita luminosidade e preferencialmente que recebam pelo menos umas duas horas de sol fraquinho todos os dias. O sol ajuda a estimular a floração das nossas orquídeas. Em relação à rega, ela deve sempre ser feita em abundância, como eu mostrei aqui para vocês, até escorrer todo o excesso pelos furos do vaso. Nunca deixar água acumulada em pratinhos e nem cachepôs decorativos. E a rega sempre vai ser feita quando o substrato estiver seco. Então isso varia muito de região para região, varia se você cultiva a sua orquídea dentro de casa ou se ela está exposta ao ambiente externo, ao vento, à chuva. Então você tem que observar e se ficar na dúvida, toca o substrato, observa a cor do substrato, a cor das raízes e só rega quando ele estiver sequinho. Em relação à adubação, existem muitas opções no mercado. Um adubo que está sendo muito usado é o bocache. É um adubo sólido que a gente coloca ele diretamente no substrato da orquídea, sempre nas bordas do vaso. E a gente sempre deve seguir a recomendação da dosagem que diz aqui no rótulo do fabricante. E você pode intercalar com outros adubos. Esse daqui, por exemplo, é um adubo específico para a orquídea. Então, tanto a diluição quanto a frequência, sempre siga as instruções do rótulo do fabricante. No mais é isso. Eu espero que você tenha gostado de aprender comigo sobre o plantio das orquídeas. Não se esquece, se você gostou, clica em curtir e também aproveita para se inscrever no meu canal, porque eu quero te ver no próximo vídeo, aprendendo mais sobre as plantas aqui comigo. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá! Tchau! 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 Tchau!